Ora, boas rapaziada e raparigada, sejam bem-vindos ao próximo nível. Hoje é domingo, portanto estamos um bocadinho fraquinhos no que a notícias de videojogos diz respeito, mas as notícias de anime estão on fire e hoje a manchete é claramente a estreia da série IQ na Psych Radical. Esta é uma série sobre o voleibol, perceberam ali a brincadeira com a manchete, porque manchete é isto e também é uma... portanto não interessa. O que interessa é que IQ vai estrear nesta segunda-feira às 8 da manhã, na sua versão dobrada na Psych Radical. É uma excelente notícia para quem gosta de animes de desporto, para quem gosta deste anime em específico que é um dos melhores que saiu nos últimos anos no que a desporto diz respeito, a única parte mal é que eu não faço parte do elenco de dobragens e sinto-me um bocado mal por isso, porque é um dos meus animes favoritos também. Durante os últimos anos tivemos inúmeros animes focados em esportes como futebol ou até mesmo basquetebol, mas IQ tem como base o voleibol e centra-se na personagem Inata Shouyo, um jovem muito talentoso, mas muito baixinho, à semelhança da minha pessoa, só que ela é mais magrinho e mais ruivo, que quer ser um dos melhores jogadores de vôlei de sempre para se equiparar ao pequeno gigante. Para tal, vai-se juntar à escola Karasuno e a uma equipa recheada de jovens talentos, como é o caso de Tobio, um rival que é ao mesmo tempo um amigo e que vai fazer aqui uma dupla espetacular com Inata Shouyo. Espetacular era eu dar uma voz neste anime, mas olha, ninguém me ligou, não é? O meu e-mail está aqui, não é? Mas ninguém, ninguém... É muito bom ver, é mesmo excelente ver que canais portugueses, como é o caso da SIC, investem muito em material vindo do Japão. Há animes de grande qualidade, como é o caso da IQ, têm sido uma constante. Recentemente tivemos também uma nova temporada de Fairy Tail na SIC Radical e muitos outros animes se vão certamente seguir. Espero também nas suas versões dobradas e espero também que me liguem para dar uma vozinha ou outra. O meu contacto está aqui, não se esqueçam. Está bem? Para mais informações sobre anime, videojogos e não só, não se esqueçam de subscrever aqui o nosso canal Próximo Nível e acompanhar-nos também no site PróximoNível.pt Não se esqueçam também de nos seguir na Twitch para livestreams diárias e não se esqueçam também de me ligar. Eu podia fazer de Nishinoya, é uma personagem tão boa, é pequenino também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.